Um homem de 53 anos e uma mulher de 45 foram presos em Belo Oriente. A suspeita da prisão dos dois é de tráfico de drogas e ocorreu no distrito de São Sebastião de Braúnas. Foram apreendidos uma espingarda calibre 36, quatro cartuchos de munições do mesmo calibre, outros 13 cartuchos vazios, 20 pedras de craque, seis buchas de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, balança, cerca de 350 reais, quatro pés de maconha cultivados e outros objetos.